Porque Deus não errou, entende? O intuito de Deus é que seus filhos sejam abençoados E não saem do mesmo problema da forma de Deus Jesus falou o que? Lançar esse pequinho em todas as forças, não se erra Porque eu tenho cuidado de Lançar esse pequinho no teu fardo Porque o meu fardo é leve Vixe Deus, olha o que é essa coisa Eu sei que tem pessoas que estão ali atrás E não querem, porque não querem Mas depois também, se eu não reclamo pra Deus E o que Deus não te deu oportunidade Porque o tempo do milagre não sou eu que estou aqui, nem você Mas é Deus, eu sei que tem mais pessoas Aqui já tem mais? Oh, aleluia, galera Tem mais pessoas que Deus quer trabalhar e está se reter Pessoas que pela madrugada não dormem direito E não entendem Deus poderoso O WhatsApp e o Facebook roubam o tempo Do que a Bíblia diz Os que me buscam pela madrugada me encontram Sabe por que você está fraco? É porque tem dado tempo com o WhatsApp Tem dado tempo com o Facebook Ele está querendo barganhar com Deus Eu vou começar a entregar Pra você entender que é Deus que ele está falando E sair do celular e vir aqui pra frente Glória ao Senhor, Deus Deus da minha alma Deus gosta de pessoas corajosas Porque se você soubesse o que Deus faz depois dessa atitude aqui Você não tem noção Que Deus vai derramar sobre esses corajós Que foi aqui Os nobates do caminho vão Glória 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 Amém. 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 Amém.